Fala galerinha do canal Rei da Roça, estou aqui com mais um vídeo Bem, nesse vídeo vamos fazer a seca da roça, a entrada da seca, a porteira Desculpa, estou comendo a goiaba aqui Bem, a gente vai fazer a seca da roça de citar de eucalipto, então vocês vão comprar o processo de limpeza aqui Então hoje vai ser o vídeo da gente fazer a limpeza da seca, daqui a 15 dias a gente vai esticando a seca E depois de mais 15 dias a gente vai plantar o ipê e o capim dos pambas na beira da seca, na camibutinha Futuralmente vocês vão ver a seca, vai estar bem legal, então sim, bora para o vídeo Eu falei que está comendo a goiaba, pessoal, como é que o pé de goiaba carregou, ó Ó, carregadinho, ó Depois vocês vão no canal aí na playlist, quanto tempo leva da flor ao fruto para a goiaba estar pronta para comer, né Está carregadinho de goiaba, vocês veem, ó Tem goiaba madura, tem goiaba verde, ó Ó, goiaba madura ali Mas aqui só ontem eu comi 4 goiaba, ó Eu já comi mais 3 aqui já Aqui está fazendo as festas aqui na goiaba os passarinhos Que eles comem mesmo, vamos dizer Bem, agora eu vou subir lá para a seca, né A seca lá da porteira Para mostrar para vocês, aí a gente vai fazer a limpeza, já botou fogo já, né Ali é uma seca de quiabeto, né Quiabeto não parece mais perigoso Quiabeto é uns espinhos perigosos, né Que se você bater o braço, costa assim, é perigoso, quer aleijar Aí no caso a gente está, fez a No caso do meu irmão, no caso ele começou cortando na lei a seca, né Botou, juntou e ele botou fogo, né E hoje eu vim ajudar ele No caso ele que fez o primeiro processo sozinho Ele e o outro rapaz Estava fazendo a roçada da seca, né E juntou a própria roçada na beira da seca Quando secou bastante ele foi botou fogo E agora estou ajudando ele, vou ajudar ele a juntar os restos que não queimou Para botar fogo novamente Depois já vem a máquina para limpar a seca Empurrar essas garras de fio, tá vendo E depois A gente vai vir cavando Colocando os morons de eucalipto e a seca Bem bonitinha E depois já vem puxar uma mangueira de cortejo E colocar Como é que eu falo? Colocar as mudas, né 4,4 metros a muda de eucalipto Não, desculpa, o eucalipto não, IP E depois o capim dos pampas, né Vou lá ajudar ele Aí vou pegar a porteira Até lá embaixo, ó Ele tá lá embaixo mexendo ali, ó Aí tem onde foi, ó Depois que roçou e queimou Deixa eu ficar aberto, ó Vai pegar aqui da porteira, tá vendo Daqui até lá embaixo, ó Eu vou lá ajudar ele, né Que eu vou voltar Aí a mãe ficou, ó A cinza que ficou, depois queimou Que a vida é perigosa Olha o tanto de suspinho, ó Dessemeleza mais de 10 centímetros Olha lá o colagem da ele Aí o garranjo que não queimou Vai fazendo esses montinhos, tá vendo Aí, ó Junta esses montinhos, né Ficou só a cinza Aí a mãe ficou, ó Curtindo os montinhos, ó Aí, ó Depois você botar fogo Ficou aqui assim no montinho Vai ficar só a cinza Agora bota, bota no fogo Nesse restante que ficou aqui Pra poder depois vir a máquina Limpar aqui, ó E lembrando que depois eu boto o rapaz Pra puxar os três fios de arame Que tem aqui na cerca Tem três fios de arame Pra poder aproveitar, né Vai deixar esse fio de arame perder Deixa eu encostar pra vocês verem ali melhor Então esse é o vídeo parte 1 Primeiro processo, né Foi roçando a cerca Limpando, botando fogo E tirar os arame também, né Aqui, ó Tá vendo? Tem três fios de arame, ó Aí um aqui Outro aqui E outro lá embaixo, ó Então a primeira etapa do vídeo é essa Limpou Cortou Cortou o fogo E a gente vai tirar os arame Aí depois vem a máquina, né Na segunda etapa eu já vou mostrar pra vocês a máquina limpando E a gente vai começar a cavar aqui As estacas pra botar É, como se diz Vou botar as estacas de morão Deu valeu tratado, né E depois é a plantação das plantas, né Que vai ser O zipe Colorido, né Rosa, branco, amarelo Roxo E o capim dos pampas, né Que igual Diz que gostei Que viu Não conheço não Mas depois no vídeo vocês vão ver, né A planta aqui O capim dos pampas Aí ele sobe dois metros E flora em cima, né Várias cores, né Roxo, rosa, amarelo Pra ficar uma cerca Bem colorida mesmo Bem legal aqui Bem galera É o final do tal vídeo aqui Espero que tenha gostado Se você gostou Vamos deixar o like Compartilhar Vamos nos inscrever Pra acompanhar os próximos vídeos, né A cada 15, 20 dias Vou mostrar um vídeo aí Sobre a cerca Pra vocês acompanhar a passo A passo Então, até pros vídeos Valeu